Esse é o rio das trutas, Campos do Jordão. Pegar umas trutas daqui a pouquinho, que vem desse rio. Ó, tá filmando aí, Maior? Sim. Ó. Trutas arco-íris, meu amigo. Ó. Nossa, essa foi grande. Truta arco-íris. Olha aí. Pesqueiro aqui em Campos do Jordão. Peixe lindo, hein? Ó. Ó. Água corrente. Água corrente. Ó. Truta arco-íris. Truta arco-íris. Truta arco-íris. Ó que peixe bonito. Ó. Só dá em água limpa e oxigenada. Não suporta água poluída. Ó.